Sim, sou o Silva. E aqui é a Lari. E bora ver o que, Lari, hoje? Memes. Sim, sou o Memes. Ele está com fome, ele está sedento por memes. Quero café. É isso, pessoas. Bora ver os memes aqui. O YouTube está mudando, então vou te ensinar uma coisa. É sério, não pula não. Assiste isso daqui. Se você quiser ver o nosso canal, para que ele não pare de aparecer para você, cara, não deixa o algoritmo do YouTube te manipular. Vai lá e digita assim, Sim, sou o Silva na aba de buscas. Sim, sou o Silva. Eu escrevi o Silva. Sim, sou o Silva, escreva corretamente, aperta o Enter aí. Você vai ver o nosso canal, clica no canal e vai na aba vídeos. Dessa forma, você vai sempre ver todos os vídeos que a gente lançou. O algoritmo do YouTube está mudando e às vezes não vão entregar vídeo para vocês. Mas é só você ir lá e assistir todos os vídeos que você ainda não assistiu. É isso. Não seja manipulado pelas máquinas. Manipule elas. Vixe. Essa foi cabeça. Ah, e para ajudar também, a meta de likes desse vídeo vai ser 20 mil likes. Então deixa o seu like e comenta aí. Como está seu dia hoje? Está bem? Está mal? Quero ver os comentários de vocês. Bora ver um meme e bora rir. Tchau. Vocês conhecem isso aqui? Frigate Spinner? Saudade, né? E o Bray Braid? Bray Braid vocês também conhecem, né? Cê é louco. Como não? Olha o Yo-Yo também. Yo-Yo é da Santa Antiga, hein? Vocês conhecem? E esse aqui? Vai conhecer nunca, vagabundo. Leave me alone! Eles estão mandando indiretos para a gente. Eu não quero conhecer, não. Eles estão mandando indiretos para a gente. Eu estou notando. Nunca tive vontade de conhecer, não, parceiro. Eu estou notando, eu estou notando. É, rapaziada. Bate na madeira. Isso daí eu deixo para os outros. Se o Silva quiser conhecer, eu apoio ele. Se ele quiser conhecer, eu apoio ele. Você não me apoia? Mas eu não vou. Você me apoia? Você me apoia? Eu apoio. O que você quiser fazer, mano? Você quer conhecer? Não. Então eu te apoio a não conhecer também. Então é isso. É isso. Então não, vamos conhecer. Dobre e passe para o próximo. O Lucas aqui. Bovi, você está assistindo anime legendado enquanto almoça. Sou maldito. Eu não fui mostrar o último. Tudo que você fez contra a minha família. O quê? Não deu certo. Uma vez por todas, eu prometo que vou. Com o poder da mis... É o quê, porra? É o deus do humor, né? Não, é o rei da palha... Da... Como é? Não sei. Tome para ir pescar seu pai. Como recuperar o pai? Caraca! Mas você pode pescar outro pai, não o seu. O pai é quem cria. Mas ele vai querer te criar? Não, se você tiver cigarro perto, teoricamente sim. Ah, acho que se você alimentar ele com cigarro... É, né? É, sim. Acho que pode ser. Cigarro hoje em dia está caro, né? O Melquias falou, anota, Lari. Anota? O seu pai te dá atenção. O pior é que meu pai não fuma. Se pelo menos fumasse... Agora tudo faz sentido. Eles tiveram um filho! Por isso que o pai dele não vai existir. Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Essa imagem me assustou. Como assim? Oh, fiquei... Triste. O jogo. Penis... Penis Bic? Como assim, o nome do jogo é Penis Bic? Penis Bic? Break away? Você gostaria de renovação do pênis. Eu queria que o pênis fosse um pouco menor. Pênis 2 retornou? Penis! Talvez seria bom. 4 horas de pênis, já não está bom? Você tem que... Não, pode ficar isso aí, né? Não, eu acho... Eu não zerei, entendeu? Se fosse 4 horas... A cara da mulher do Dava tá... Putz, mano, é sério que eu saí de casa pra isso. 8 horas ainda do que... É maior, cara. É 8 horas, cara. 8 horas de pênis? Eu acho que é. 8 horas de pênis. Olha, tem que ter uma disposição absurda. Quanto tempo você aguentou? Meu Deus! Ah, 30 minutos. É, uma hora, no máximo. É o que eu aguentaria. A cara dela. Uma hora é bastante, viu? É, bota o outro. Depende do pênis. Você sai de 4 horas... Depende da vez. Não, 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 não. Não, 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 não. Coitada da mulher do Dava. Maluco! Que tristeza. Às vezes, quando a gente fala de vida extraterrestre, significa uma vida que não é da terra. Sim. Nem um pd, rapaz, velho. Eu vou até largar o controle pra ficar ali, observando você falar porque... Caralho, mano. Ó, tá o maruco. Não, foi genial. Ele mentiu. Assim, os grandes filósofos são aqueles que conseguem falar o óbvio. Exatamente. Tudo que sei é que nada sei. Exatamente. Pelo amor de Deus. A vida extraterrestre é a vida que não vem da terra. Filosofia pura. Porque é extraterrestre. Exatamente. Ele mentiu, por acaso? Não mentiu. Então pronto. Quando você tá sofrendo por alguém e os seus amigos aparecem só pra zoar você. Ah, eu já fiz isso várias vezes. Tipo, geada. Isso é muito eu, cara. Nossa, isso é muito eu. Eu não perdoa, mano. Eu não perdoo. Eu sou mais de boa. Eu sou mais de boa. Eu troco uma ideia, conversa. A Lari só chega pra rir, mano. E apontar o dedo na cara. Não tem desastre. Todo mundo quer participar. Aí eu só apareço pela fofoca e pra falar verdades. Eu não passo pano. Se você tá sendo trouxa, eu vou falar na sua cara. Você tá sendo trouxa. Parando o vídeo aqui pra agradecer os membros. Os membros maravilhosos e incríveis desse canal. É, os sims são apoiadores. Então se tornam um apoiador pra ganhar vários benefícios. Fechou? É isso. É isso. Obrigado, membros. Tamo junto. Bora lá e continuar o vídeo. Pov, aquela pessoa que é tímida. Aqui seu troco. Pô, tá faltando 300 reais aqui, cara. Tá certinho. Valeu, obrigado. Cansado, cara. Que isso? São 10 da manhã. O que você fez? Cara, eu fui ali no mercadinho e eu tive que falar com pessoas, pô. 10 horas da manhã, ninguém merece isso. Cara, tem que ter um diálogo. Isso é a Lari. Isso aqui é 100% a Lari, cara. 100%. Cara, o que você tá fazendo aí, cara? Eu tô esperando. Nosso vizinho tá ali e eu tô esperando ele sair do corredor. Eu espero. Ah, eu faço isso aqui também. Não, isso é 100%. Ah, mas é porque é constrangedor, né? Ah, mas não tem porquê, tá ligado? Não tem porquê. Mano, o cara mora do meu lado. Eu não sou amiga dos meus vizinhos. E tipo, é meio constrangedor, né? Sim. Tipo, eles escutam o que você faz. Então, tipo, é estranho, né? Agora um vizinho meu descobriu que eu tenho um ar-condicionado de chão. Ele toda hora fica perguntando. Ele sempre faz a mesma pergunta. E aí, o ar-condicionado, vale a pena mesmo? Como tá a conta de luz? É sério? Aí eu já... É sério? Por isso que eu não saio de casa faz dois meses. Não quero mais ter. Mas aí é um problema mental teu. Chico, por que você falou pra ele que ele tinha um ar-condicionado? Eu fui puxar assunto. Aí eu falei do ar-condicionado, hein? Eu fui puxar assunto. Você falou do ar-condicionado? Ele falou que a conta tava alta de energia. Eu falei, pô, imagina aí o que tem um ar-condicionado. Meu Deus, que papo péssimo. E ele gostou do papo. Vamos fazer o quê? E olha isso. Puts, meu prato veio errado. Sério? Que absurdo. Não, deixa que eu reclamo. Pode ver como eu mostro. Mel, fica quietinha. Eu não quero isso aqui. Não reclama, não vamos deixar do jeito que tá. Vai fazer o almoço vir até aqui pra ele poder tentar trocar. Cara, tá perfeito. Eu realmente queria comer esse legume com aspargo aqui. Tá suado. O gato comeu sua língua? Comeu sim. Eu comi sua prima, sua filha do mar. O que? Pior que passa uns negócios assim na minha cabeça. Uns xingamentos nesse nível, às vezes, quando eu falo com o povo. Perigoso. O pessoal vai querer fazer gracinha comigo, eu fico... Imagina dando um soco na cara dela. Vocês fazem isso também? Eu, com frequência, me imagino só na cara das pessoas. Só que eu não tenho tamanho, altura pra isso, né? Então fica só no pensamento mesmo. Eu chego um monte de gente na cabeça. Ai, que bom, chat. Que bom que eu não sou a única maluca. Tudo bom, amor? Marca a psicóloga pra você. Professor, eu vou ali e já volto. Não faça um escândalo. Professor, fecha a porta dos alunos. Nossa, totalmente. É, exatamente. Começa a gritaria. Ai, e me dava um ódio, porque... Caraca, parceiro, você também? Pode falar. Não, eu tava dando partida aqui. Eu queria fazer seu medo. Pode falar. Eu me dava ódio, porque eu não aguentava escutar barulho alto. Sim. Uma sala com um monte de gente, todo mundo gritando e falando alto. Me dava uma agonia, assim. E aí? Já tem altura pra correr atrás das motos? Ai, é o carinha dele. Muito bonitinho. Eles estão medindo, cara. Eles estão medindo. Mano, o pior que meu cachorro era desse tamanho. Ele botava os motoqueiros pra correr, velho. Não fale de One Piece na frente da sua avó. One Piece? Luffy já conseguiu? Mãe, fique calma. O outro disse que ainda faltam cinco anos. E tem um possesu... É verdade. O Sanji se pegando ali atrás. É verdade, caraca. Ai, eu shippo os dois. Faria um casal bonito. Não, mas isso daqui é verdade. Isso daqui já tá virando isso. Quando você está descendo um morro, correndo e não consegue parar. Nossa, já aconteceu isso comigo. Eu já capotei. Zoei tudo isso daqui, ó. Ralei tudo. Porque eu fui descer o meninão. Queria descer o morro correndo. E pior, não era asfalto. Era reboco no chão, sabe? Porque tinha o escadão. E sabe aquela parte onde desce água? Eu fui correr ali. Parabéns, hein? Mano, desci, mas... Não, eu só imagino a sua mãe falando. Eu avisei. Eu avisei. Minha mãe não foi tão delicada assim comigo, não. Não foi delicada assim, né? Não, não. Foi, sua vida. Não quero nem lembrar. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que é que você está fazendo? Estou estudando. Estou ligado. Não entretei. Como assim? Estou entretei? E o país da população em cima? Hoje tem pobre. E as crianças estão muito chatas. E o trabalho. Bom dia, aluno. Espero que tenham estudado para a prova. Meu Deus, o que é isso que a gente está vendo? Eu sou uma lança doente. Eu tenho que cuidar, né? Quando a câmera for rodar, isso tu sai mais cedo. Não pensa que eu gosto de tu, seu... Tá bom. Isso aqui é... Eu não consigo. Eu achei incrível. Não, eu quero terminar de ver. Eu quero terminar de ver esse vídeo. Cara, eu não estou entendendo. Eu quero terminar de ver esse vídeo. Pensa que eu gosto de... Meu Deus. Olha aqui. Senhor, acho que dá vontade de dar um murro no cai. Hoje, por... O que foi? Nada. Está pagando de doida. Está fazendo um vídeo. Já vai para casa. Não deixo. Eu estou morrendo de escada, né? Se eu caio da escada... Ou talvez... Eu não estudei a profissão. Dou cinco minutos para o você estuda. Como que tu conseguiu me provar, cara? Ele me deu cinco minutos para brincar. Eu achei legal. Cinema, elite. O nome da página é Esquizofarinha. Faz sentido. Faz sentido. Agora eu entendi. Eu a cada cinco minutos tirando o fone, porque eu sinto que alguém está me chamando. Direto. Não, estou da hora. Estou da hora. Eduardo. Eduardo? Gustavo. Você faz o seu nome assim fácil? João. Eduardo, Gustavo, João. O nome do Silva, para quem não sabe. Eduardo, Gustão. Você não entendeu a piada. Gusmão? O que é isso? Eduardo, Gustavo, João, Wagner. Eduardo, Gusmão. É o nome do Silva. É o nome do Silva, vazou. Se tu escreve uma carta para o teu cachorro, o Puddle não vai ler, o Viralata não vai ler, o Pug não vai ler, mas o Hot vai ler. Ai, não. Preciso de um cachorro desse. É nesse nível que chegamos? Discord. É nesse nível? É esse nível de memes que a gente chegou? É sério? Eu achei incrível. Nossa senhora. Eu achei tudo. Que bom. Que bom que a Lari gostou, né? O menino ia desgraçar. Minha vida. Caraca, é o... Sou eu. Caraca. O Itador. O Itador com sucuna. Restaurante vai atrasar um minuto. Meu pai, se eu soubesse... Se eu soubesse que a RDU ia matar o boi, eu tinha vindo mais tarde. O meu pai é exatamente assim. Ele é muito insuportável. Toda vez que eu saio com ele, ele é nesse nível. E ele fica querendo reclamar com o Gasson por uns bagulho que não valem sentido. Eu tenho que pedir pra ele calar a boca e ficar de boa. Eu falo, pai, esquece. Fica tranquilo. Porque ele tá piscando pra câmera. Ainda bem que você não sai muito com o seu pai, né? É, mas as poucas vezes que eu saio com ele, ele faz isso. Eu fico com ódio, cara. Foi mal, foi mal. Que pai? Eu tenho um pai, gente. Ele me mandou mensagem hoje pra me lembrar que é aniversário da minha irmã. O que é que? Não foi pra você falar com ele. Foi pra lembrar que você tem irmã. Casa dos outros. Minha casa. Aqui em casa é assim, tá? É. A gente não tem campainha. E a Nami... Chegou perto da porta... Meu filho, a Nami, qualquer pessoa que chega perto da porta, ela late. E ela é quietinha assim o dia inteiro, parece que não late. Mas chega alguma pessoa perto da porta, parceiro. Ela fica revoltada. O que tá aqui na minha casa? Ela fica maluca. O Zorro se surpreende cada vez mais. Caraca, o Zorro... Márcio. O Zorro tá... Que chapolim, parceiro. O Zorro aqui, ele... Fica um pouco fora de forma, tá ligado? Ele tava... Às vezes você desconta um pouco na comida e você é fraco, estortilinho. Esse a gente já viu. Falta ali, suspirós. Isso é muito bom. O f... Que ele fala estortilil. Estortilil. Mas até hoje, eu não sei como escreve estortilil. 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 Só isso? Little. Little de pequeno, estortilil. Caraca, eu achava que era tipo tudo junto. Estortilil. Tanto... Little é o sobrenome da família. Um little aqui, um little lá. Um little rei, um little viva. O nome dele então é só estortilil. Ah, ele foi adotado. E a família Little, que é a doutora House. Eu achava que era tipo isso, estortilil. Não, mano. É o doutor House, que é a família Little. Minha vida foi uma mentira. É, ele é adotado, ele é adotado. Graças a Deus que ele é adotado. Senão ia virar isso daqui de novo. Gente, se a gente abriu só uma pastelaria, vocês iriam? Era propaganda de graça. Seu co... Seu co... Seu co o quê? Seu co... Eu caguejei. Seu co o quê? Nada, eu caguejei. Deixa quieto. O quê? Nada, nada. Eu ia falar assim, ó. Se eu abrisse... Deixa quieto. Você ia falar... Se eu abrisse vocês comigo... Não! Não ia falar isso, não. Quando as coisas começam a dar muito certo na minha vida. Suspeito. Aí, eu suspeito também. A minha vida, ela tem um ciclo. Tá tudo indo bem. Aí, eu começo a me... Como fala? Sabotar. Me sabotar. Aí, eu entro num loop de pensamentos ruins. Eu acho que eu não sirvo pra nada. Que o futuro que eu faço é uma merda. Que eu tenho que sair do canal do YouTube. Que eu tenho que sumir da internet. E que eu vou viver num interior qualquer. Trabalhando em qualquer loja do mundo. Aí, passa. Aí, eu volto. Eu realmente vou marcar um ciclo pra lá. Aí, eu volto. Só gravar aqui pro canal. Eu realmente vou marcar um ciclo pra você. Ah, tá. Eu caí. Eu não acredito que eu caí nessa. Pior que eu também cairia nessa. Nossa, eu caí nessa. Eu sou um otário. Eu tô me sentindo muito otário. Mano, eu faço isso daqui há quatro anos. A gente faz meme. E eu sempre consigo observar que essa merda aqui é uma imagem. Dessa vez, eu caí. Eu também cairia. Eu não te julgo, não. Nossa, cara. Não te julgo, não. Eu me vendo na TV, onde passa a imagem das câmeras do Superman. Eu faço isso direto. Só que eu faço. Eu tento fazer, assim, discretamente, né? Porque se tiver alguém olhando pra câmera ao mesmo tempo, eu não quero ser louca, né? Eu tô de boné aqui, ó. Eu olho assim. É, a gente não quer pagar de louca. Eu fico me questionando, tipo assim... Tem isso muito em farmácia, né? Que se você olha assim, eu fico... Será que eu pareço suspeito? Será que eu vou ser parada pela polícia e eles vão me prender achando que eu cometi algum crime? E é essa a imagem que vai aparecer nos jornais? Eu fico me questionando isso, às vezes. Às vezes eu olho assim e penso... Se eu for presa, é isso que as pessoas vão ver? Não, eu olho e penso assim... Eu tô andando normal ou eu tô andando suspeito? Aí eu volto. Só porque eu tô roubando, nada a ver, né? Eu tô zoando. Quem é você? O que você tá fazendo no meu mundo? Já ouviu falar na... O Maria Dislexo. Já ouviu falar na iniciativa Smash Bros? Eu não sei nem. Eu não sei nem. Caraca. Poderia, né? Ia ser muito foda, tá? Ia ser foda. Ia ser elite isso daqui. Melhor que Marvel, eu falo mesmo. Você é muito esquecido? Eu vendo se eu deixei o sol lá na geladeira. Ah, quem não abre a geladeira pra ver se alguma coisa tá lá é maluco. Sim, eu acho que todo mundo faz isso. Não, todo mundo faz isso aqui, não é? Porque pelo menos uma vez na vida alguém já deixou o sol lá na geladeira. Não, sei lá, mano. Mas eu abro a geladeira. Teve algum dia que eu abri a geladeira e achei alguma coisa ali dentro. Foi o quê? O controle da TV? Foi, eu coloquei sem querer. Colocou o controle da TV. Dentro da geladeira. Direto. Quando some o controle, que some várias vezes, eu sempre olho dentro da geladeira pra ver se não tá lá. Por que o Silva já fez isso? Eu fui pegar alguma coisa na geladeira, tava com o controle na mão. Deixa o controle pegar o bagulho e esqueci, mano, que eu tinha deixado lá. Chocante ver o que a droga faz com uma pessoa. Boa noite a todos. Ou bom dia, sei lá. Mais um. Tá sempre branco o fundo. Estamos aqui presentes. Ai, 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 o Silvio vai... Alá, do pássaro, meu Deus, creio. Meu amor! Essa é minha, gente. Silêncio, vocês dois. Meu Deus. Eu tô do lado do pássaro. O último vídeo postado caiu devido a uma denúncia. Caio veio prestar lugar como vítima de tal inutilidade cometida. Mas a escutadora... Quando ele falou seu banana, eu ri. Eu vou ser sincero que eu achei uma graça. Eu achei um humor. A escutadoria quer escutar o denunciador. Uma coisa como essa nem devia ser escutada. Papo reto. Deixa eu explicar. Eu caio lá dentro do pai. O pai falou. Isso! Eu denunciei porque ele me deu dinheiro. Claramente, isso é mentira. Ele tá tentando desviar os fatos. É isso aí. Sei não, hein. Será que é isso? Ele tá tentando desviar os fatos. É isso aí. É isso aí. Meteu os argumentos. É isso, cara. É isso. Meteu os argumentos. Gostava mais quando eu tava falando da música de fundo. Meu cliente está certo enquanto calma. Ele está completamente errado. Ele deveria ir para a cadeia agora. Isso encerra o caso. Caio com... O quê? O quê? O que foi? Ele também me deu de um pix. Passarinho está desgraçado. O plot. Eu não acredito. O plot de milhões. Foram vocês que mandaram. É exclusivamente sua. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, desses vídeos malucos, fala, ah, Silva, gostei, não importa. Manda mais memes. Gostei, não gostei, não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Manda mais memes. Ela não anava. Sim, são memes. Porque aí, quem sabe, você pode gostar do próximo vídeo se a gente ver o seu meme. É verdade. É verdade. Aqui do lado está aparecendo os dois vídeos. Continua aí no canal. Aqui é a playlist. Então, clica aqui para continuar assistindo. Aqui está o último meme que a gente postou. Tá bom, pessoas? Eu estou olhando para lá, assim, porque é para cá que eu tenho que olhar. Clica aqui para ver a última playlist. Clica aqui para ver o último meme que a gente postou. E aqui embaixo, para a gente ver... Para você ver a playlist completa. É isso, pessoas. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e tchau!